Música Estamos de novo consigo em mais um Bíblia Fala, hoje a terça-feira, para continuarmos a conversar com o Pedro Esteves e termos a mesma temática que trouxemos de ontem. Ontem foi o primeiro dia em que começámos por falar do Espírito Santo e da ação do Espírito Santo, da forma como Ele interage connosco. Hoje iremos continuar a falar sobre a terceira pessoa de Deus e vamos ver que a ação do Espírito Santo no processo de inspiração, e quando falamos de inspiração estamos a falar daquilo que está escrito na Bíblia, é a razão pela qual nós podemos encontrar de alguma forma uma unidade fundamental em todo o processo bíblico, desde o Génesis ao Apocalipse. Antes de conversarmos sobre este e outros aspectos, no que diz respeito àquilo que está previsto para hoje na nossa conversa, eu vou abrir a minha Bíblia em Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Ela já está aberta, mas você aí em casa poderá abrir a sua Bíblia em Miqueias, capítulo 3, versículo 8, para lermos esta passagem. E se abrirmos a nossa Bíblia em 1ª de Coríntios, capítulo 2, e lermos os versículos 9 e versículo 10, nós vamos encontrar também aqui o Paulo a falar aos Coríntios desta maneira. 1ª de Coríntios 2, 9 e 10, diz, Mas como está escrito, As coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nulas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pedro, nós quando lemos estes textos bíblicos, um de Miqueias, outro de Paulo aos Coríntios, quem é, afinal de contas, o autor disto tudo? É o homem, no que diz respeito à Bíblia, ou é Deus? Será que o texto que acabámos de ler, ou os textos que acabámos de ler, foram editados por Deus? Isso seria quase como perguntar, depois de ver uma pintura, por exemplo, uma obra, ou uma escultura, quem é que assina a obra? Isso, afinal de contas. Nós estamos habituados a ver aqui... Foi Miqueias, foi Paulo, foi Deus? No final do livro, é Miqueias que assina, é Paulo, é Pedro, ou eles diriam que não posso pôr o nome que é de Deus. Isto é uma pergunta que está realmente nos fundamentos da compreensão do que é a Bíblia, e como é que nós podemos ler a Bíblia. Antes de responder, talvez, diretamente, ou aquela que podemos dizer que é a resposta mais completa e abrangente a esta pergunta, no fundo, esta pergunta aqui que tu colocas vai tocar num dos pontos-chave na compreensão da Bíblia, que é o conceito de inspiração. Portanto, o conceito de inspiração, basicamente, é a ideia de que Deus influencia homens através da ação do seu espírito. E é essa influência que nós chamamos de inspiração. na linguagem, se quisermos, mais secular, a expressão de inspiração é muito usada. Pode ser usada para um desportista que faz um grande golo ou uma grande jogada e diz que o homem estava inspirado, ou um poeta que escreve palavras de uma beleza extraordinária, dizemos que grande inspiração. Um músico, por exemplo. Ou um músico que escreve uma melodia que até emociona as pessoas, que estava tão inspirado quando fez isto. Portanto, nós estamos um pouco familiarizados com esta ideia de que quando surge algo de magnífico, há uma inspiração. Nós dizemos que a pessoa estava inspirada. É interessante o que é que nós queremos dizer que estava inspirada. Isso já pressupõe, ainda estou a falar na linguagem secular, pressupõe que há momentos em que a pessoa não está inspirada. É como se a inspiração fosse um momento extraordinário. E como reconhecemos o extraordinário daquele momento, utilizamos essa palavra inspiração para, no fundo, dar ênfase a essa ideia. Podemos dizer que a inspiração que conduziu os homens de Deus a escrever e a revelar as palavras que nós hoje lemos na nossa Bíblia foram, precisamente, homens que receberam essa capacidade extraordinária de receberem e compreenderem a vontade de Deus. A grande questão que se coloca quando se fala de inspiração é se é a pessoa, o profeta ou o apóstolo que recebeu inspiração, se ele ou ela é que estão inspirados, ou se são, exclusivamente, as palavras que são inspiradas. E é uma evidência, quando nós lemos a Escritura e a própria descrição que os apóstolos e os profetas fazem, de que quem está inspirado é o profeta. Porquê que nós podemos dizer isto? Na Bíblia, há, por exemplo, algumas incorreções de natureza histórica ou de números. Nós encontramos, por exemplo, relatos nos Evangelhos que nós percebemos que Mateus ou Marcos ou João ou Lucas falam do mesmo evento e dão ligeiras. Um diz que estavam dois homens num sítio, outro diz que era só um ou os números de pessoas que estavam presentes, como eram estimativas, não andaram a contá-los, podem dar estimativas diferentes. O que é que isto nos revela? Que aquelas pessoas não receberam inspiração na forma de um momento extraordinário ou único na sua vida e que naquele momento, digamos, eles receberam da parte de Deus um ditado. Ora, escreve isto. Eles põem-se a escrever ali como uma coisa que eles nem sabem do que é que se trata. Aquelas pessoas é que foram inspiradas por Deus e elas usam essa inspiração que, da parte de Deus, por ação do Espírito Santo, receberam e, por isso, escrevem muitas vezes palavras suas, escolhem uma terminologia. É por isso que nós vamos encontrar, vamos dar exemplos concretos. E há teólogos, estudiosos da Bíblia, que estão até muito peritos, que vão a fundo nessas coisas. Nós percebemos claramente que a linguagem que Paulo utiliza, a terminologia, se quisermos as expressões gregas, etc., são muito diferentes de Pedro ou de João, que são os três autores mais prolíferos no Novo Testamento, percebe-se claramente que a linguagem é diferente. Isso tem a ver com o quê? É evidente que a formação que Paulo teve, por exemplo, em termos intelectuais, é muito diferente da formação de Pedro, que era um pescador. Os dois foram inspirados por Deus através da ação do Espírito Santo. Isso é o que a Bíblia diz claramente. O exemplo muito interessante são essas palavras de Miqueias, que antes de ir fazer aquilo que Deus lhe mandou, que é vai a Jacó, que é a mesma coisa que dizer, vai ao povo de Israel e dá-lhes a minha mensagem, ele diz claramente que eu fui cheio do Espírito. Portanto, ele percebeu que estava cheio dessa ação do Espírito Santo para poder fazer isso. O que não significa que o Espírito Santo lhe tenha ditado as palavras. Caso contrário, o apóstolo Paulo e o apóstolo João não iam escrever coisas fundamentalmente diferentes ou com estilos diferentes, porque se Deus tivesse ditado, o estilo não era diferente. Porque Deus não ia mudar de estilo. Mas, ainda assim, temos algumas passagens, e não são poucas, mas temos diferentes passagens na Bíblia que nós percebemos que aí é uma espécie de ditado. Basta irmos a algumas revelações proféticas. Por exemplo, em Daniel, ou até em Apocalipse, em que nós percebemos que o próprio profeta escreve e o anjo do Senhor disse-me, ou eu vi, ele escreve simplesmente o que viu, ou dita literalmente as palavras que lhe foram comunicadas. Tanto é, no caso de Daniel ou até de João, em Daniel temos exemplos muito interessantes disso, de que houve momentos que a mensagem foi tão estranha e ele não entendeu nada da mensagem, simplesmente transmitiu aquilo que lhe foi dito, que ele até ficou doente ou confuso porque não entendia. Mas isto, digamos, é mais excepcional porque nós encontramos na Bíblia tantas vezes, por exemplo, toda a parte histórica, o autor está a narrar, nós vamos ler a Reis ou Crónicas ou Esther ou o que seja e nós vamos encontrar aí o quê? Uma narrativa feita por essa... São como que Crónicas, de facto, históricas, do que foi visto. Muitos deles até não viram. Lucas, por exemplo, é um exemplo para essa redundância muito interessante de alguém que diz claramente que ele não viu, não esteve lá com Jesus naqueles acontecimentos, mas quando ele narra toda a história de Jesus, o que é que ele vai fazer? Ele diz claramente que foi à procura, recolheu informação, portanto, fez mais um papel de um historiador, de alguém que andou a indagar, um repórter, uma espécie de repórter e quando ele escreve o livro de... o Evangelho de Lucas, o que é que ele faz? Faz um registro de tudo o que ele recebeu. Portanto, Deus não lhe ditou aquela mensagem. Mas há uma... há uma ideia interessante que podemos tirar em relação ao papel da pessoa de Deus no Espírito Santo, que é a coerência, digamos, na inspiração, porque estamos a falar de muitos homens, cerca de 40 homens que escrevem a Bíblia e, ao mesmo tempo, homens que não vivem todos na mesma época, não são próximos uns dos outros, não é? Sem dúvida. Existem mais de 1.500 anos. 1.500 anos, praticamente. Portanto, e isso é a prova de facto de que não são as palavras que foram inspiradas no sentido em que Deus disse que são estas palavras, ele inspirou homens. E é isso que justifica que nós temos estilos tão diferentes, abordagens diferentes. Por isso é que vamos encontrar na Bíblia desde poesia, salmos, história, revelações proféticas, cartas, portanto, coisas que têm uma natureza, mesmo em termos literários, se quisermos, têm uma natureza tão diferente e, no entanto, nós vamos encontrar esse tal fio condutor, essa coerência na mensagem. A isso chamamos inspiração e essa é a obra do Espírito Santo. Portanto, o Espírito não dita, o Espírito guia os pensamentos, guia a pesquisa histórica, guia a investigação, portanto, o Espírito inspira a pessoa e, nesse sentido, nós podemos confiar que o que aquela pessoa escreveu ou o que ela foi procurar ou o que ela leu foi o Espírito que a guiou até esse momento. Obrigado, Pedro. Nós estamos a terminar mais um Bíblia Fala hoje, mas amanhã vamos voltar a continuar a falar sobre este tema e, como vê, este tema é tão rico e é tão poderoso que nós não podemos falar do Espírito Santo apenas uma ou duas vezes assim tão fugazmente. Mas amanhã fica, então, em Contro Marcado. Já sabe, pode ver em repetição, ou melhor, pode ouvir em repetição na Rádio RCS a partir das sete horas da tarde o Bíblia Fala mas, se quiseres ver através do nosso Facebook, já sabe, pode entrar em facebook.com barra Rádio RCS está lá tudo, está lá o de ontem, está lá o de hoje e vão estar todos aqueles que nós fizermos dentro deste novo projeto do Bíblia Fala. Fica, então, em Contro Marcado para amanhã. Até amanhã, se os quiser. Rádio Rádio